Uma boa noite aos irmãos e em especial ao pastor Cleomar, sua família e a todos que estão ali também com o pastor Cleomar. E uma simples citação, um reconhecimento, como é de conhecimento de toda a igreja, nosso pastor é uma pessoa consagrada, dedicada à oração, um exemplo para todos nós e principalmente nessa temporada agora, ele ocupando, por que não dizer, quase todo o seu tempo em oração, consagração a favor da igreja. Deus o abençoe, meu irmão. Que o Senhor Jesus Cristo te conserve com saúde e com essa unção gloriosa do Espírito Santo.